Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem na TV web, na rádio Manaim, a todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto Momento da Doutrina sobre Corpo, logo depois da vinheta. Bem, irmãos, nós estamos já nesse período de episódios sobre Momento da Doutrina falando sobre Corpo. Nós falamos, durante os episódios anteriores, nós falamos sobre várias formas em que se apresenta a doutrina de corpo no Novo Testamento e até mesmo a citação no Velho Testamento que nós já fizemos no primeiro momento. Nós falamos que, sem nenhuma dúvida, tudo aquilo que o Evangelho fala sobre a Igreja aponta para a Igreja funcionando dessa forma, como um corpo, aquilo que o apóstolo Paulo reporta comparando a Igreja com o funcionamento do corpo humano. Falamos vários aspectos importantes e começamos, nos programas anteriores, a mostrar agora, já, de forma mais clara, aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre o funcionamento da Igreja. Então, começamos a falar sobre a Igreja local, aquela Igreja, como se diz, o rebanho que tem o seu pastor. Então, o funcionamento da Igreja. Nessa abordagem, o apóstolo Paulo dá ênfase aos dons espirituais na vida da Igreja, como nós falamos nos últimos programas. Como a Igreja funciona, de que forma a Igreja funciona, a importância dos dons espirituais na vida da Igreja, como um corpo funcionando para a edificação do próprio corpo e mostrando a importância disso e sem nenhuma dificuldade de entender o objetivo dessa doutrina, que é mostrar que Deus tem uma obra a ser realizada não de forma individual, não de forma pessoal, unilateral, não, mas uma obra onde está toda ela focada no funcionamento da Igreja como um corpo. A partir de hoje, nós vamos falar alguma coisa abordando um outro aspecto também de corpo. E nós vamos começar a falar, então vocês viram o funcionamento da Igreja como um corpo, então a Igreja que você está, os dons espirituais ali, e a administração dos dons espirituais, mas agora nós vamos fazer uma outra abordagem, mas dentro do mesmo, dentro da mesma linha de pensamento daquilo que está nas cartas do apóstolo Paulo. Essa que nós falamos até os dois últimos programas, falamos abordando aquilo que está escrito nas cartas, na primeira carta aos coríntios. Agora nós vamos falar sobre ministérios. Ministério. Há uma diferença entre o ministério e o membro da Igreja? Será que isso existe? Será que a Bíblia é clara com relação a isso? Então vamos começar a partir de hoje a observar os detalhes que levam ao entendimento de que ministério é diferente. Não queremos dizer que o ministério está acima de qualquer membro da Igreja, porque quando nós abordamos a Igreja como corpo, nós não falamos de outra coisa a não ser de função. Então o membro tem função. Então os ministérios na vida da Igreja, na vida, na obra que o Espírito Santo quer realizar, tem função. Então para entender isso, nós vamos pegar já nos Evangelhos, será que Jesus mostra isso? Ele já dá a entender isso com relação à Igreja? Nós vamos ver que sim. Primeiro, nós observamos, vamos pegar e nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. A Bíblia tem um caráter profético notável. Basta observar a Bíblia e ver a Bíblia além da letra. E é isso que nós pregamos e é isso que nós avaliamos e é isso que nós temos aprendido pela revelação do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos pegar uma figura emblemática no Novo Testamento que o Senhor Jesus usa para ensinar. Quem? Pedro? Nós vamos ver com muita clareza o apóstolo Pedro antes daquilo que nós chamamos de terceiro dia ou ressurreição, o antes e depois do terceiro dia. quais as características do Pedro antes do terceiro dia? O que acontece com Pedro e que serve de ensino para nós entendermos essa diferença? Vamos pegar o Pedro ainda como a ovelha, o Pedro que tenta andar sozinho sobre o mar e deu errado. Nós vamos entender, nós vamos ver o Pedro que naquele episódio do servo do sumo sacerdote Pedro toma a espada e arranca a orelha daquele soldado. Eu pergunto a você, será que Pedro que era pescador, Pedro não era soldado, Pedro era pescador, então Pedro não tinha nenhuma nenhuma facilidade nem destreza com o uso de uma espada, não era um grande espadachim, não, ele era pescador, ele sabia lhe dar com rede e ele pega a espada, toma a espada daquele soldado e arranca a orelha dele. você acha que Pedro mirou a orelha daquele homem? Claro que não, ele deu para pegar em qualquer lugar, talvez no meio da cabeça, não é? Mas ele errou, pegou na orelha e arrancou a orelha. Aquilo ali tem algum significado? Sim, tem. Qual o significado? Nós vamos pegar o Pedro ali usando a espada, mas a espada tem uma, tem um simbolismo na própria Bíblia? Tem. Vamos pegar lá na frente a carta aos hebreus, capítulo 4, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de dois rumos que vai até a divisão de alma e espírito. Então, a palavra viva, ela atinge o quê? O interior do homem, vai lá na alma do homem. Mas essa é a palavra viva, ela é a espada desse jeito. Pedro usa a espada e o que que acontece? Ele não atinge o objetivo, a alma, ele atinge a orelha. O que que ele está mostrando? O que que a palavra nos mostra ali? O que que o senhor está mostrando ali? qual o ensino que ele está dando ali com o apóstolo Pedro, essa situação de Pedro aí nesse momento? A palavra fora do espírito, a palavra que não é revelada, ela não atinge a alma do homem, ela fere o ouvido. Foi o que aconteceu com Pedro. Era isso que Jesus queria para Pedro? Como ministério? Não. Tanto que, exemplo de Pedro, ele nega Jesus. Jesus entrega uma revelação para ele, uma profecia, você vai me negar de forma alguma. E ele nega. O que que ele diz quando ele nega? Não te conheço, não conheço ele, não o conheço, não sei de onde ele vem, não ando com ele. Ele nega todo o projeto, a trindade. ele nega a revelação que revelava o Pai, ele nega o caminho, não ando com ele e não sou um deles. Quer dizer, não sou, não faço parte disso, quer dizer, do espírito, da obra do espírito. Então, ele nega três vezes. Quando? Então, ele nega a trindade, ele nega o projeto todo. Depois da ressurreição, o que que acontece? acontece com Pedro. Por quê? É por isso que nós temos que entender a palavra de outra forma. A palavra, ela tem uma sequência extraordinária, maravilhosa, profética. Por que depois da ressurreição, Jesus manda um recado através das mulheres, olha, vocês vão para, diga lá aos meus, aos apóstolos, aos meus discípulos, que eu vou para a Galiléia e diga a Pedro? Jesus teria uma conversa especial com Pedro e quando Jesus se revela a eles, depois da ressurreição, as perguntas que Jesus faz a Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Pedro disse que amava, mas Jesus repetiu a pergunta. Por que Jesus repetiu a pergunta? Ele se entristece? Por que ele se entristece? Porque a partir dali, ele começou a entender que ele dependia do profético. Ele não sabia. Lá atrás, ele não valorizou o profético e por isso ele negou. Agora ele não sabia. Então ele disse, tu sabes de todas as coisas. Ou seja, agora ele reconhece que para caminhar na obra que Deus queria para ele, ele tinha que entender o profético. Então, em todas as três perguntas, o que Jesus diz para ele? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está falando agora de Pedro para apacentar. Pastor. Então ele já está apontando Pedro para ministério. Então o que ele diz a Pedro? Quando você era mais novo, você fazia o que você queria e andava por onde você queria. Agora não. Outro vai te conduzir. Ainda fala, o texto da fala, com que morte ele tinha que morrer. As pessoas pensam que é a morte física. Não. É a morte do homem, do anterior, porque agora ele tinha que ser dependente do Espírito Santo. Aí Jesus já está apontando para ministério, fazendo a diferença entre aquilo que era o rebanho. Porque a colocação é parecida com aquilo que está lá no Velho Testamento sobre Davi. Davi foi tirado do meio do rebanho. Não é? Mas Davi disse, o senhor é meu pastor. Então o ministério dentro do projeto de Deus, o ministério, antes de você entender ministério, você tem que entender que você é ovelha. O pastor, nessa obra, precisa entender que ele é ovelha. Do início da igreja, então nós estamos agora avaliando e mostrando que o ministério, ele é diferente do membro da igreja, da ovelha, apesar de que do rebanho pode sair o pastor, como aconteceu com Davi, não tem problema. Mas aqui há diferença. Então, no início da igreja, nos escritos de Lucas, no livro de Atos, o que é que ele diz? No capítulo 6, ele faz uma colocação, ele relata um fato que mostra exatamente isso, do funcionamento da igreja e da diferença da igreja, daquilo que é o rebanho para o ministério, quando no levantamento dos diáconos. Como que eles concluem? A igreja tinha crescido muito, eles não tinham como atender a todos. constituamos, não é sete varões cheios do Espírito Santo e de sabedoria que sejam constituídos sobre esse negócio. Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ora, ministério da palavra, o que seria o ministério da palavra? o ministério da palavra é o ministério de Jesus. Por que que é o ministério de Jesus? Eles não têm ainda o Novo Testamento. Nessa época, ainda o que existia era o Velho Testamento. O cânon cristão ainda não estava, não estava ainda formado. Mas como? Ministério da palavra, se o Velho Testamento não dava ênfase a ministério nem a essa colocação que eles estavam fazendo ali. Era profético. O que era o ministério da palavra? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra. Quem João viu? João viu Jesus. Jesus é a palavra. Então, Jesus vivo na vida da igreja. Então, a palavra viva, o ministério é da palavra viva. Então, esse é o ministério da palavra. Então, esse é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus na vida da igreja, na obra do Espírito, tem uma conotação importante qual é essa conotação importante do ministério na vida da igreja. Vamos pegar aquilo que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4. Então, ele começa a falar sobre a unidade da fé, um só batismo, um só o Espírito, e, de repente, ele começa a descrever os ministérios. Quando ele aborda esse aspecto, veja que ele está fazendo uma colocação diferente da primeira carta aos Coríntios. Quando ele diz assim, aí ele fala sobre o levantar aqui já dos ministérios. Então, ele diz assim, a um é dado apóstolo, a outro profeta, a outro evangelista, pastor e mestre. Então, ele coloca ali cinco ministérios. Mas o que significam esses cinco ministérios? Eles são diferentes? Sim, são diferentes. Alguém tem os cinco? Não, ninguém tem os cinco. Quem tinha os cinco ministérios era Jesus. Mas os ministérios são distribuídos como um corpo naquilo que é governo, naquilo, naqueles que o senhor levantou para o governo da igreja dentro daquilo que se chama ministério. Todos esses ministérios juntos, Paulo chama isso de presbitério, que são os presbíteros, que são os ministérios. Então, eles têm que funcionar juntos também. Por quê? Porque o governo na vida dos ministérios é um só. É por isso que a doutrina tem que estar no corpo. E quando ela está no corpo e o Espírito opera nesse corpo, o cabeça é Cristo. Não há uma evidência diferente, não há uma doutrina diferente. Isso é muito importante para a igreja. então qual seria essa doutrina que nós estamos abordando aqui? Aquilo que está na Bíblia, aquilo que está no Novo Testamento, aquilo que está descrito no Livro de Atos, aquilo que está descrito nas cartas do apóstolo Paulo. E as cartas do apóstolo Paulo são tão enfáticas que ele chega a dizer que se alguém pregar um evangelho diferente do que ele pregou, seja anátema. É uma expressão bastante dura, bastante rígida, mas ele está falando disso, ele está falando daquilo que ele ensinou, daquilo que ele mostrou na vida da igreja. então o ministério isolado ele facilmente é induzido ao erro. Por que ele é induzido ao erro? E Paulo explica isso na carta aos efésios. Quando eles estão ligados como juntas, fala, juntas, medulas e tal, se você pegar, isso é ciência, se você pegar dois ossos, vamos pegar por exemplo um animal forte como o boi, se você pegar os dois ossos principais do boi, aqueles ligamentos que fazem a ligação entre um osso e outro, aqueles ligamentos que são são grupamentos proteínicos ali todo formando aquela estrutura, aquilo tem força de um cabo de aço. Você vê, por exemplo, esses corredores de grande performance, você pode ver, eles têm o membro inferior, as pernas muito finas, mas tem uma habilidade, tem uma agilidade, uma força, os ligamentos ali são importantes porque eles ligam as articulações e não deixam elas se romperem, então os ligamentos são bastante resistentes, são quase que força de um cabo de aço, é incrível os ligamentos. Paulo diz que ligados, os ministérios são ligados dessa forma, então eles precisam ser integrados para dar estabilidade ao corpo, dar força, dar mobilidade ao corpo, mas ele faz uma colocação dentro do capítulo 4 da carta aos Efésios que tem que funcionar isso para que esse corpo seja aperfeiçoado, o corpo é aperfeiçoado até que chegue a estatura de varão perfeito, quando é que a estatura de varão perfeito, quando é que os ministérios vão atingir a perfeição? No arrebatamento da igreja, então de que forma isso acontece? Esse aperfeiçoamento acontece como? No corpo, então os ministérios são aperfeiçoados no corpo, como isso acontece? Porque tem o cabeça, então os ministérios têm funções no corpo, mas o governo é do cabeça, e o espírito que coordena tudo isso, ele corrige e aperfeiçoa, o ministério pode cometer um equívoco aqui? Pode, mas o espírito santo vem e corrige, não fica sem correção, então qualquer desvio que acontece, o espírito está ali para revelar, se o ministério é sozinho, é isolado, é por isso que as lideranças isoladas elas não tiveram, elas não foram capazes de prosseguir, porque o corpo ele continua, o ministério continua, o que é profético continua, o homem pode passar, o que fica? Aquilo que Deus fez usando o homem, a revelação continua, o que ele deixou de profético continua, o homem passa, então todos podem passar, mas o ministério da igreja fiel e verdadeira continua, sem nenhum problema, isso é muito importante para observar, a igreja primitiva funcionou dessa maneira, isso nós já falamos nos eventos anteriores, nos programas anteriores, mostrando com clareza, e isso está muito claro, o concílio de Jerusalém no capítulo 15 de Atos mostra exatamente a importância disso, dessa integração, dessa experiência, dessa interação dos ministérios para que eles pudessem prosseguir, e se não fosse assim, a igreja não tinha prosperado, ela teria se acabado no primeiro século, como que ela venceu? A doutrina venceu, se a doutrina fosse seccionada, se cada um tivesse uma ideia, se Pedro tivesse feito frente a Paulo naquele evento do concílio de Jerusalém, se tivesse prevalecido a vontade dos que estavam em Jerusalém contra aquilo que o Espírito Santo estava mostrando aos irmãos lá em Antioquia, o que teria sido da doutrina? O que teria sido da igreja naquele início? Tinha se acabado. A experiência hoje é a mesma, é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, a fé é a mesma e a operação é a mesma. Então, meus irmãos, ministério, repito, é diferente do rebanho, ele não é maior do que qualquer irmão, ele tem uma função e a função dele é governo, por isso todo o Novo Testamento aponta para isso, agora, ele como governo, ele como ministério, ele também está ligado a outro ministério, não é? Vocês estão lembrados daquela experiência de Tomé, teve que apalpar a mão, o que é a mão? A mão de Jesus, quem é a mão de Jesus? Os ministérios, os ministérios de Jesus estão vivos na igreja hoje, o de pastor, o de profeta, o que é o ministério de profeta? a presença dos dons, a profecia na vida da igreja, a evangelização, o apacentar, o primeiro é o apóstolo, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, como está escrito na carta na carta aos efésios. Nós vamos continuar, nós vamos dar uma parada por aqui, nós vamos continuar no próximo e nós vamos falar o que Paulo aborda sobre ministério e de que forma ele descreve o ministério na vida da igreja. nós vamos falar usando a segunda carta de Paulo, quando ele aborda um aspecto muito importante para ministérios e que é de suma importância para a igreja viver a experiência de hoje. A parte do Senhor. A parte do Senhor. A parte do Senhor.